Olá galera seja bem-vindo esse é o canal garagem 25 seu canal de manutenção automotiva pessoal hoje vou ensinar vocês a como fazer a regulagem da boia do carburador Weber 460 que equipa aí os motores cht motores mil 1.6 aí no escorte do gol verona esses carros assim certo pessoal então eu tinha eu fiz a revisão do meu carburador não faz muito tempo vocês quiserem ver o vídeo no canal se procura que vocês vão ver e começaram alguns começou a dar alguns problemas de volta eu constatei que o problema seria na não tanto na boia mas na minha agulha que já estava um pouco desgastada estava dando um pouco de falta tá eu já tinha que trocar essa agulha porque ela é uma agulha é de 200 lá e esse equipador esse carburador meu uso uma agulha de 175 certo aonde que agulha desgasta só ela desgasta aqui ó a gente não vai conseguir ver muito bem agora mas ela desgasta nessa pontinha aqui ó a minha tá bem desgastada vocês conseguem ver o risquinho na pontinha dela lá ó já tá bem desgastada certo e aqui dentro também já tá bem então já tinha que trocar então eu tirei agulha 200 voltei com a original que é 175 e agora e também aproveitando eu já troquei já troquei a boia também certo é a boia que estava no meu carro é uma boa original certo não vou jogar lá fora mas eu tenho uma suspeita que ela estava dando um pouquinho de encharcamento por isso que eu troquei certo então pessoal como que a gente faz a regulagem assim que a gente coloca a agulha ea e agora no nosso carburador pessoal agulha não tem muita regulagem para você fazer certo você monta ela certinho ali com a juntinha certinho certo e depois que você faz você vai soprar por aqui ó pela entrada do combustível e vai ver se ela tá vedando aqui se com a agulha que você sopra e sair ar agulha não tá boa você tem que soprar aqui com agulha não pode sair por aqui certo e a hora que você sopra e subir agulha e ela tem que liberar o ar fazendo esse processo agora já vai tá já vai tá boa certo mas aqui a a dúvida maior que a gente tem é na regulagem da nossa boia certo pessoal então deixa eu pegar o antigo para mostrar pra vocês qualquer regulagem que você venha fazendo a sua boia você sempre vai fazer por essa latinha aqui ó tá vendo por onde vai a nossa agulha tá vendo a marquinha da agulha ali também já estava desgastado então vai por essa marca aqui certo é só sempre por aqui nunca você vai fazer o ajuste por essa latinha aqui pessoal porque porque se você entortar demais essa partezinha aqui da sua boia essa latinha aqui ó você vai dar excesso ou vai dar falta de combustível porque ela só serve para apoiar aqui ó tá vendo ela vai apoiar aqui atrás toda vez que a sua boia sobe lá ó ela vai chegar no limite que ela vai bateria tá vendo ela tem um limite certo ela não pode passar isso aqui pra cá se ela passar vai jogar muito cabador ele vai afogar seu carro se você jogar muito pra baixo ela não vai subir aí não vai liberar combustível para o seu carro certo então nessa regulagem quase não mexe se tiver que ajustar a gente ajusta por aqui ó certo então como que é feito o ajuste do desse carburador pessoal com a junta tá vendo ó a juntinha tá aqui ó com a junta a gente deixa ele na posição ali do horizonte pra gente ver bem ó tá vendo que vocês estão olhando lá vendo as duas boias é primeira coisa as boias aqui ó elas têm que estar alinhadas as duas boias tá vendo ó tanto aqui na parte de cima quanto a parte de baixo ó tá vendo que elas estão bem alinhadinha certo e note que ela tem uma distância entre a junta e a minha boia certo então essa distância entre a junta e a boia eu vou colocar pertinho pra vocês verem vou colocar uma escala aqui para que vocês possam ver bem ó essa distância entre a junta e a boia ela tem que ser entre seis e sete milímetros pessoal tá vendo ó tá vendo que ela tá quase chegando ali no oito tá vendo desse lado e agora desse outro lado a gente faz a medida também dos dois lados pessoal ó aqui também ó aqui ela tá mais alta ainda tá vendo ó já quase no dez lá ó o que a gente vai fazer a gente vai pegar vai pegar o alicatinho vai vir aqui nessa nessa perninha aqui e o que a gente vai fazer a gente vai subir um pouquinho pra que ele baixe aqui até que dê aqui nessa altura aqui entre a tua junta e a tua boia uma distância de sete milímetros certo feito isso pessoal pronto tá regulada a sua boia tá regulada só a sua agulha sem muita enrolação certo lembrando que ela tem que estar as duas na mesma posição tem que estar alinhada uma com a outra e a distância das duas tanto desse lado quanto desse lado aqui ó tem que estar iguais certo lembrando também que a gente nunca deve mexer nesse pininho aqui ó certo senão você vai dar excesso ou você vai dar falta de combustível ali no seu carburador certo deixa que a agulha se faz a parte dela e dose ali o combustível necessário tá se você mexer aqui você vai desregular o funcionamento da tua agulha certo pessoal então é isso aí foi mais um vídeozinho rápido informativo só para como você é talvez se queira regular trocar regular a boia do seu carburador aí você então agora você já já pode arriscar aí e fazer por si só tranquilo nem sempre as boias nem bem reguladas de fábrica só às vezes ela vem desreguladas certo se bem que aqui a na caixinha tá falando que ela foi feita todos os testes ó tá vendo testada e montada individualmente mas mesmo assim a gente tem que pode conferir os testes e ver se foi isso mesmo que fez certo então eu vou baixar um pouquinho esse lado aqui vou baixar um pouquinho aquele lado lá e a minha boia já posso colocar no carro lá e fazer aí ver se esse funcionamento fica ideal pessoal uma coisa muito importante também que você tenha essa telinha aqui ó tá vendo isso aqui ó é uma telinha então na entrada de combustível se tiver alguma sujeira ela vai parar aqui ó certo então consulta com o seu carburador começar a dar algumas falhadas você tira a mangueira e tira aqui às vezes pode limpar por aqui mesmo não deixe com que a sujeira vá lá para dentro certo pessoal então foi mais um vídeozinho rápido aí mas não deixe de ser informativo para você que tem um escorte um gol para você que usa esse motor cht tranquilo pessoal muito obrigado para você que viu esse vídeo muito obrigado para você que é inscrito no canal se você não é inscrito se inscreva deixe seu like e ajuda a gente aí certo então mais uma vez fiquem todos com deus e até a próxima